Eu consigo capturar ele, velho Será que eu consigo capturar ele? Vai, galerinha, deixa o seu like Deixa o seu like Vai, 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 vai Vai, boa Vocês deixaram o like Vocês deixaram o like Por isso que eu capturei ele, velho Boa, galerinha Vocês são muito fera, velho Vocês são muito fera Fala, rapaziada, beleza Wolf aqui Fala, galera do YouTube, beleza O que a gente fala? É o Trevinho Fala, galera do YouTube, gente, eu também E bom, galerinha A gente tá pra começar uma nova super série de Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon O que vocês começaram aí? Tipo, começaram com qual Pokémon? Olha só, o meu é o Torch Olha, olha Olha ele, que bonitinho, mano Eu gosto muito do Torch Vamos ver Oh, o Felipe Que bonito, ele é de prata, olha Mas nenhum supera o meu Deixa eu ver Ah, ele tem o Lidl Muito bonitinho É igualzinho, dá uma montaria mesmo, puxarazinho, não dá? Dá mesmo, olha lá Mas bom, galerinha Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar Tá vendo aqui esses Pokémon, galerinha? Uhum Bom, cada um vai escolher dois Dois Dois? É, e eles vão funcionar como se fossem as nossas vidas As nossas insígnias aqui na série Tá pegando o Charizard, né? É meu já, esse aqui Você sabe como é que eu gosto do Charizard Ai, peguei Beleza, beleza Pode pegar o Charizard E você, Charizard Peguei o Charizard E você, eu tenho certeza Se tivesse o Froco, você ia de cara, né? Eu e o Froco Ah, tem aqui, tem Tem aqui Ah, não, é o Froco É o, é o É Bom, tirar Combina contigo, Castil Beleza, e eu vou escolher depois o meu, belezinha? E aí, galerinha A partir do quinto episódio, mais ou menos A gente vai começar a se desafiar valendo nessas vidas Então se eu derrotar, por exemplo, o Trevor duas vezes Ele tá eliminado É, é verdade Aí a gente vê certinho se depois de um tempinho volta, né, Trevinha? A gente combina certinho depois, né? É, você, acho que se é legal as pessoas no comentário Decidir uma penalidade quem perder, entendeu? Ah, isso é legal, isso é legal também Pode ser, viu? E como é que a gente já viu? Então, beleza Então vamos separar aqui E eu vou vencer você, você sabe, né? Não, eu vou Ah, não, peraí A gente tem que mostrar nossas coisas que a gente ganha aqui, ó No começo, vamos lá Porque bolinhas e um pão, um pão E, ô, Fim, me diz uma coisa Você sabe que estátua essa aqui no meio? É um desafio, sabe de quem, né? Eu sei Tudo essa serenquia Você sabe, Xará? Ah, eu não lembro direito, não Galerinha, essa estátua é nada mais, nada menos que do Arceus É o Arceus, Xará, o deus dos pokémons E você sabe que eu vou ter o Arceus, né? Não, eu vou ter o Arceus Então vamos separar, galerinha E quem vença é o melhor, viu? Falou pra vocês Tchau, falo Bom, galerinha Já separamos as causas aqui Eu demorei um pouquinho pra começar Ficou até a noite Porque eu estava colocando o meu vídeo pra upar Eu estou fazendo upload nesse exato momento E, bom, quando eu estava fazendo isso Olha isso, mano Spawnou um célebre, velho Um célebre, meu Deus Mas tudo bem Eu acho que ninguém tem... Como que eu posso falar? Ninguém tem pokebola E ninguém tem nada ainda, né? Bom, já pegaram o Charizard O Pikachu O Meow Caramba, já pegaram todos aqui Vocês pegaram os dois pokémons no spawn? Eu vou pegar aqui O Dasku Dasku Beleza? E o próximo Eu acho que eu vou pegar Cindaquil Mudkip Eu vou pegar O Blastoise, vai Porque ele é bem legal, mano Eu gosto pra caramba do Blastoise Já peguei aqui os meus pães E também já peguei aqui as minhas pokebolas E, galerinha Deixa muito like Pra sair e continuar Porque a gente vai fazer uma aventura Super legal aqui, velho Bom, eu tenho que começar a pegar madeira, né? Como qualquer survival normal, né, velho? Isso é... Isso é uma lei do Minecraft, né? Tipo, é uma das regras básicas do Minecraft Sempre pegar a madeira, né? Sempre pegar a madeira Porque não tem como Não tem como E eu preciso também pegar a... Os negócios pra fazer as pokebolas, né, velho? Eu sempre gosto de fazer as ultra bolas Ultra bolas Meu Deus, tá complicado Vocês sabem disso, né? E o modpack, ele deu uma atualizada, galera O mod do pokémon Por isso que a gente tá querendo fazer essa série Foi, tipo, colocou vários e vários pokémons novos Tá ligado? Tá um negócio bem da hora, velho Opa É a apricorne isso daqui? Oh, é a apricorne! Ai, atualizou, velho Atualizou Caramba Eu não sabia que isso daqui era uma apricorne, velho A senhora tá caindo Eu não sei porquê Opa Já temos duas, mano Já temos duas GG, velho GG Já temos duas apricornes Então isso é muito bom, velho Isso é muito bom mesmo Beleza Ai, não quero você Beleza O Charac tá voltando pro servidor Não sei porquê ele tá caindo Mas tá, né? Tudo bem Eu vou pegar aqui essa branquinha também Porque depois é bom, velho Depois é bom Eu quero fazer alguma pokébola diferente Pra pegar um tipo de pokémon É bom ter bastante, tá ligado? Uma plantação bem grande mesmo Beleza Bom O meu item, ele tá bem... Bem fraquinho ainda E, mano O Charac não para de cair O Charac não para de cair Caramba, velho Tá, tudo bem Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Cara, eu queria mesmo Era pegar algum pokémon, velho Tipo assim Eu... Né? Eu sempre gosto No começo das minhas séries de pokémon Tentar pegar algum pokémon Com a minha pokébola Que eu sempre começo, tá ligado? Porque daí eu tenho muito mais chance De upar os meus pokémons Pro level alto, tá ligado? Então vamos ver se a gente encontra Algum pokémon, sei lá Level 30 Level 40 Porque daí Eu consigo Numa boa, velho É... Ficar mais forte Digamos, tá ligado? Só que level 13 Já não é bom, tá ligado? Level 13 não é da hora, velho Level 13 não é bom Eu quero um pokémon, sei lá Level 40 Level 30 Mais ou menos Porque aí sim Começa a ficar bom Aí sim o negócio Começa a ficar bem da hora, velho Beleza Deixa eu pôr aqui pra cima Que eu ainda não achei Meu lugarzinho pra ficar Infelizmente Aqui já pegaram Já pegaram Infelizmente Beleza Vou sair que leve Opa 32 Mano Será que eu tento? Vou tentar Vou tentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galerinha Vamos lá Bugou? Ai Quebrou Vai galerinha Deixa o like Pra eu conseguir pegar ele Deixa o like aí Porque se me deixarem o like Eu vou conseguir pegar ele Vai Deixa o like Deixa o like Que macumba Saraba Entra na bola E sai fuma Entra na pokebola E sai fuma Meu Deus Não consegui, velho Não consegui Qual pokémon que tem aqui? Ai Eu gosto dele, mano Eu vou tentar pegar ele também Vai galerinha Deixa o like Deixa o like Deixa o like Vai, 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 vai Peguei Eu falei Pra vocês deixarem o like Que daí eu consigo pegar um pokémon Eu falei Eu falei Eu falei Ha Eu disse que eu conseguiria E eu não vi uma coisa Deixa eu ver aqui Hum Oh O meu item Ele é modesto Galera O special attack dele Então vai aumentar Tá ligado? Tipo, vocês tão vendo aqui Que o meu special attack Tá verde E o meu attack Tá em vermelho Então isso significa Que quando ele for atacar O meu ataque Não vai ser tão bom E o meu special attack Vai ser bom E isso é muito bom Porque ele é um pokémon Do tipo fogo Tá ligado? Olha aqui Pô Ataques do tipo fogo São bom special Tá ligado? Então isso vai ser muito bom Velho Muito bom mesmo Nossa Que pokémon diferente Eu nunca tinha visto aquele ali Caramba Que da hora Que da hora Tem alguns pokémons Bem bacanas aqui Velho Caramba E o Xará Só cai O Xará Só cai Meu Deus Do céu Velho Meu Deus O cara não consegue Ficar no servidor Meu Deus Do céu E pior que mano Tá tranquilo O Trevor Tá aqui Tá ligado? O Trevor Tá conseguindo gravar Numa boa Então beleza É lembrando Tá acontecendo no canal Dos três A série Beleza? Então velho Fiquem ligados No canal dos três caras De mim Do Trevor Do Xará Beleza? Bom Aqui velho Sempre tem alguns pokémons Melhorzinhos aqui Mano Isso daqui é Floreste Hills Não é Floreste Extreme Hills Isso É que Extreme Hills Sempre tem uns pokémons Bem da hora Velho Então mano Se a gente conseguir Achar algum pokémon Vamos levar um altinho Já Tá lagado Não precisa se perder Se ele tá lagado Porque ele tá caindo Toda hora O cara O cara não consegue Ficar no servidor Opa Tá pegando fogo Ali mano Alguém passou Por ali hein Alguém passou Por ali Opa Aquele pokémon É bom Esse pokémon É bom Esse pokémon É bom 43 mano Será que eu consigo Capturar ele Velho Será que eu consigo Capturar ele Vai galerinha Deixa o seu like Deixa o seu like Vai 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 boa Vocês deixaram o like Vocês deixaram o like Por isso que eu capturei ele Velho Boa galerinha Vocês são muito fera Velho Vocês são muito fera mesmo Caramba, é por causa de vocês Que eu peguei esse Pokémon, mano Não, se eu pegar esse daqui eu posso parar Se eu pegar esse daqui eu posso parar Vai, galerinha, deixa o like 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 Eu vou tentar de novo Quem não deixou o like, deixa o like de novo Quem não deixou, deixa o like Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu despertador, desculpa, galerinha Eu vou gastar todas as minhas As minhas Pokébolas em você, cara Será? Deixa eu ver o que leva que você Não, 21 21 não é tanto 21 não é tanto Vamos lá, eu vou gastar Vou gastar no Explode Vai, galerinha Deixa o like Deixa o like Ai, vocês não estão deixando Ó, quem já deixou o like já deixou Mas quem ainda não deixou, velho Tem que deixar Então vai, galerinha Eu vou contar até 3 E vocês arrebentam o botão de like Vamos lá Ai, vai, 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 galerinha Explode o like Explode o like Explode o like Explode o like Ai, meu Deus Vai, galerinha Explode o like Vai, vai, vai Explode o like Explode, explode Explode Ai, galerinha Agora é minha última Hawkeyebola Se vocês não deixarem o like agora Eu não vou conseguir capturar ele Então vamos lá, 3, 2 1 e... Ah, errei Beleza, vamos lá, vamos lá, eu vou pegar você Eu vou pegar você, eu vou pegar você Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, explode Vai galerinha, vai galerinha, vai galerinha Vai galerinha, vai galerinha, vai galerinha Não deu, não deu Não deu, beleza, beleza A gente já pegou bastante Pokémon, mano A gente já pegou bastante Pokémon Olha o que que eu achei, galerinha A casa de alguém aqui, hein Achei a casa de alguém aqui Porque tem uma portinha e tudo mais Eu vou usar a crafting table dele De que que é isso, velho? De que que é isso? Eu vou pegar a parede da casa dele também Eu vou pegar também Eu vou pegar Eu vou usar uma picadinha pra mim aqui Não dá nada não, eu também vou roubar a crafting table Também vou pegar a crafting table aqui, mano Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Ah, mano, meu Deus do céu Beleza, galerinha, eu vou ali no spawn Realar o meu item Porque ele morreu, né, velho? Ele, infelizmente, morreu Mas eu vou realar ele já E vai ficar tudo tranquilão aqui E o xará não para de cair ainda não, mano Eu tô upando o vídeo, mas tudo bem Mas a minha net é de 100 megas, velho Não é pra ele tá lagado, velho Não é pra ele tá lagado Nem ferrando Beleza Escreva o que você é, 26, né? Beleza, ali tem Aí coloca o Trove, beleza Ele deve ter algum ataque aqui legal Aqui Vamos ver Beleza, beleza Beleza Aí, ó, o item Ó, o item e o pano Ó, o item e o pano Mas aí é net dele Que já acabou Ai, ai Ai, ai Opa, beleza Já upou um batalho Ó o xará aqui Ó o xará aqui Aqui Vamos jogar o Trove Beleza Beleza Aqui Belezinha Ótimo Ótimo Beleza Level 11, 12 Ele aprendeu ali Eu não gosto muito desse ataque Pode dropar Belezinha E vamos aqui, mano Vamos upando aqui, ó Level 50, velho Será que eu consigo derrotar ele, velho? Será que eu consigo derrotar? Ó, ele é bastante defensivo, tá ligado? Vamos ver Opa Deu bastante ataque Será que o backup tira mais? Não, não tirou mais Vamos daqui Vai Beleza 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 Mais um É, tem alguns que estão falhando mesmo, galerinha Vai Acerta Ainda bem que os PPs dele são bastante altos Nossa, agora eu vou upar muito Meu Deus Fire Fang Eu vou colocar aqui Não No lugar do Grow, mano Beleza Aqui Take All Beleza Ele já tá level 15, mano Quase o pano, velho Ele tá quase evoluindo já, galerinha Meu Deus Vamos até ele upar então, velho Falta bem pouco, velho O Xará tá ali Ai, tem um Buizel aqui Mano Eu gosto muito dele Nossa, eu gosto muito dele, velho Muito mesmo Nossa, que bad Que bad, que bad Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu quero pegar um Pokémon level alto aqui Pra... Pra derrotar ele E ele upar logo Pra segunda evolução do Litter Tá, cadê um Pokémon level alto? Não vai ter não Ali Ali, 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 ali Acho que é level alto, né Não sei Vamos ver ali Vamos, vamos, vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos ali Vamos dar uma olhadinha Vamos ver como que tá aqui o negócio Como que tá aqui a parada Aqui, ó Que level que você é É 17, mano Em 17 já é um pouquinho alto, velho Em 17 já dá pra brincar, tá ligado? Aqui Beleza, não foi derrotado em um golpe Agora acho que sim Beleza 16 E é 16 que ele upa Acho que é Drop All Ah não, é 18 Caramba, velho É 18 que ele upa Caramba, não lembrava disso Os novos Pokémon, será que são todos 18, velho? Eu acho que sim, né Se ele é, deve ser uma Uma sequência, digamos assim Deve ser, né, velho? Ah, beleza Mais um aqui Belezinha Belezinha Drop All Faltam dois levels Dois levels Dois levels Cadê um Pokémonzinho? Ai, um Sniv, mano Ai, velho Se eu não tivesse gastado todas as minhas Pokébolas aquela hora Aqui, ó Beleza Beleza Nossa, eu tô muito triste, velho Mas tudo bem Tudo bem Acontece 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 com os melhores treinadores, né, galerinha Dezessete Beleza Oh, tá evoluindo Dezessete Achei que era dezoito, velho Pra mim, sempre eu era dezessete Ou dezoito Tá evoluindo Ai, meu filhinho Tá nascendo Uou Uou Toracast Que louco, velho Que louco Mas então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que eu gostei Um curto Se curtir, sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E veja o vídeo dos outros participantes Beleza Então é isso aí Valeu Falou E tchau